Já não sei se que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência não sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Na ausência não sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me passei Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me passei Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Como disse o meu ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me passei Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me passei Pergunto e ignoro essa situação, não me passei Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah